Bom, gente, primeiramente, boa tarde pra vocês, né? Nessa quinta-feira maravilhosa, né? Então, hoje a gente vamos falar, né? Sobre a nossa Umbanda, né? A Umbanda é paz e amor, né? E vamos falar em oração, né? Porque tem gente que fala, mas pra que oração? Já foi cobrado isso aí, mas gente, nós temos que orar. Então, o que que é oração? Então, oração é paz, oração é amor, oração é vida, oração é trazer alegria, oração é viver em paz neste mundo que nós vive, né? Então, nós temos que estar em oração, né? Então, a Umbanda foi feita pra isso, pra gente orar, pra gente pedir. Então, às vezes, muitas pessoas me questionam aí, mas vamos viver em oração, né? Do que nós precisamos. Então, oração é tudo isso que eu falei e um pedaço de mais um pouco. Então, vamos pedir, gente, com fé, né? Tem os guias, né? Tem os orixás, né? Que vem de tão longe pra trazer essa paz pra nós também. É comandado pelo Pai lá em cima. Igual uma pessoa continuou, mas você fala só no Pai. Mas, gente, tem o que nós vamos pedir é não ser o nosso Pai. Tem outro. Se tiver, pelo amor de Deus, me fala. Que eu peço também. Mas, peço o Pai todos os dias. Pra mim, pra minha família, pro meu filho, neto, gerro, peço pro pessoal também, né? A gente procura levar um pouquinho de fé no coração de todo mundo. Nós estamos pra levar fé no coração das pessoas, gente. E pedir, igual tá aí, esse desemprego aí, ó. Né? Não, vamos pedir. Não tá totalmente o desemprego. Mas, ó, hoje, hoje, se vocês parar e pensar, os maquinários tomam o serviço de todo mundo. Nem todo mundo sabe tocar uma máquina daquele tamanho, né? Ou eu que apanhador de café a vida inteira, cortador de cana, roçador de passo. Cadê o serviço? Hoje é tudo maquinário. E eu não sei mexer com a máquina grande daquela. Quem é eu? Essa idade que eu tô hoje. Né? Faz 60. Então, é... Hoje você vai roçar um passo, outro já pegou porque tem aquela maquininha que vai ali, né? Não é aquela força, machada. Era tão gostoso quando a gente utilizava aquilo. No tempo bom, gente. Né? Então, nós temos que viver em oração. Viver em oração e pedir sempre. Oração pra trazer a paz, alegria, união pra todos nós. Mas pra todos nós mesmos. Que nós, nesse mundo aqui, nós precisamos disso. Viver em oração, feliz e paz. Não é isso? Então, hoje nós vamos pedir. Hoje nós vamos pedir o nosso pai maior, pedir os mensageiros dele, para que abra as portas pra nós. Para que ele põe a mão sobre essa epidemia que tá dando aí no pessoal. Né? Essa doença do mosquito. Já disse que é outro mosquito. É, é... Essa... Por exemplo, essa... Que tá dando essa virose aí nas crianças, nos velhos, de todo mundo. E ele pode fazer isso pra nós. Basta nós entrar em oração. Tá certo? Nós entramos em oração, pedir uma misericórdia, os mensageiros que ele manda aqui pra nós, e ele faz a nossa obra pra nós. Não é isso? Então, vamos pedir, gente. Hoje, ó, todo dia, Juéia, seis horas, se eu estiver trabalhando à noite, Juéia, ia ser dormir, pede, mas pede com aquela fé. Porque eu tenho certeza que nós é muito ouvido. E eu estou pra levar a paz e a união aonde quer que seja, que precisar. Por onde eu passo, graças ao meu pai, que eu falo sempre, e os mensageiros que são os guias, por onde eu passo, eu gosto de levar a paz pra pessoa. Eu gosto de levar a paz, sim. De coração. Eu não tenho riqueza, não tenho nada. Mas a paz de coração e pedir, isso o pai me ensinou e me ensinou com muito gosto. Igual eu falei nos outros vídeos, né? Perdi meu pai muito novo, fui criado pra ali, pra aqui, mas ele me ensinou muita coisa pra me levar pra vocês hoje. Tá bom? Fica aqui, gente. Um boa tarde pra vocês.